e começa agora na Jovem Pan News Grandes por Bessa a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade exatamente muito bom dia estamos começando mais um grande por Bessa aqui na Jovem Pan News nosso encontro semanal de todo sábado onde a gente bate um papo sempre descontraído com grandes personalidades grandes entrevistados sobre grandes assuntos e grandes novidades e hoje eu trago uma novidade muito bacana que tenho certeza muita gente vai curtir especialmente aquelas pessoas como eu né que gostam de uma boa mesa de passar bem de né de uma boa a boa comida acompanhada por um bom vinho ou enfim e hoje o meu convidado é o Adriano Pirobon Consolino o Adriano o Adriano Consolino ele é o head de gastronomia do da rede Bourbon de hotéis e resorts e é o e e comanda lá toda a parte né a é o responsável o executivo responsável pela gestão de alimentos e bebidas não é pouca coisa porque a gente sabe que a rede Bourbon de hotéis e resorts que é uma das maiores redes hoteleiras brasileiras e e é uma rede Paranaense né que tá fazendo aqui 60 anos daqui um alguns meses e é um orgulho do Paraná e é uma rede que tem a gastronomia um dos seus pilares o o inclusive para quem aqui de Curitiba é e para quem também tá nos ouvindo fora de Curitiba é tem a famosa e premiadíssima feijoada de sábado né dos sábados que é um dos programas favoritos dos curitibanos especialmente no inverno porque no inverno a feijoada é melhor ainda mas primeiramente Adriano bom dia muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de sábado aceitando o por ter aceitado aqui o nosso convite para vir bater um papo aqui sobre né o as novidades eu sei que não são poucas da rede Bourbon de hotéis e resorts as novidades na área gastronômica bom dia Bessa obrigado pelo convite é um prazer poder estar aqui com você contando um pouquinho do que a gente faz lá no Bourbon na parte de gastronomia exatamente bom vamos começar aqui Adriano já falando da das novidades mesmo né vocês acabam de criar aí a o um hub vamos dizer assim chamado Bourbon Hospitalidade para agasalhar né todas essas novidades gastronômicas da rede não é isso isso mesmo a gente criou Bourbon Hospitalidade aí para como em comemoração 60 anos da Bourbon de operação da Bourbon a rede hoteleira brasileira mais experiente né em operação no Brasil atualmente a gente tem 24 operações espalhados no Brasil no Paraguai e na Argentina dentro disso o grupo cria o Bourbon Hospitalidade com o objetivo de proporcionar experiências gastronômicas para os não só para os nossos hóspedes mas também para a comunidade local de onde os nossos hotéis estão instalados essa Bourbon Hospitalidade ela é é um como é que a gente poderia definir assim na prática é é é uma é uma não é uma nova marca né não estamos falando de marca aqui não é uma nova marca a gente tá falando de uma marca guarda-chuva né que compõem três empresas do grupo então a Bourbon Hotéis e Resorts com a experiência de 60 anos que a gente tem no mercado o BDC que é o Bourbon Destination Club que é nosso clube de férias para os nossos hóspedes e parceiros e criamos o Bourbon Gastronomia então o Bourbon Gastronomia ele deixa de ser parte dentro da Bourbon Hotéis como operação dos restaurantes é de dentro dos hotéis a gente olha para um viés mais dedicado a esse novo negócio da empresa bom e o nome é ele é bem apropriado mesmo né Bourbon Hospitalidade porque dentro da dentro da hospitalidade claro que está incluído tudo né não só a hospedagem a experiência do hóspede né dentro de um hotel de um resort mas isso inclui claro gastronomia né e esse o próprio clube de férias né Bessa a gente quer proporcionar as férias inesquecíveis aí para os nossos clientes o clube de férias aí seria no caso para os dois resorts do grupo né o clube de férias na verdade ele integra todos os hotéis da rede Bourbon não só para o clube de férias não só para os resorts né mas inclui todos os os ele é o o associado é bdc ele pode ficar hospedado dentro dos 24 hotéis da da rede inclusive os dois inclusive do paraguaio e inclusive os hotéis internacionais vamos só fazer um parênteses aqui eu sei que a sua área é a gastronomia né mas a rede Bourbon tem esses dois hotéis fora do Brasil né aqui na capital do Paraguai Assunção que é o Bourbon Comebol né que é uma sociedade com a confederação sul-americana de futebol a Comebol né prefeito é o Grão Bourbon Assunção né agora já é Grão Bourbon Assunção ele foi eleito esse ano o único hotel cinco estrelas do Paraguai pelo Ministério do Turismo do Paraguai todo o Paraguai então é algo que nos orgulha bastante é um hotel Paranaense né um hotel Paranaense uma marca Paranaense nascida aqui no Paraná perfeito o Grão Bourbon Assunção que é um hotel que eu conheço ele já tem o que mais ou menos uns 10 anos 12 anos 12 anos 12 né inclusive ele fica anexo ao Museu do Futebol né lá em lá em Assunção fica ali na verdade ele fica em look né que é uma cidade próxima ali onde tem o aeroporto internacional lá né perfeito e onde fica a sede da Comebol como você disse isso aliás é um hotel belíssimo Paul McCartney já ficou hospedado lá né é entre outras grandes celebridades e o outro hotel internacional da rede de Bourbon é o Bourbon Baicopola Rardinha Escondido Baicopola no bairro de Palermo em Buenos Aires perfeito nosso hotel boutique você comanda também a gastronomia lá também 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 sou responsável esses dois internacionais empreendimentos também então tem a ver a gente esqueceu de um internacional Bessa a gente tem o Rio Hotel Baicopola em Cidade de Leste também verdade Cidade de Leste bem lembrado que a Rio Baicopola é rio com u né riu né rio rio mesmo ah não desculpe então tá eu fiz confusão aqui mas é então tá Rio Hotel Baicopola que fica em Cidade de Leste também no Paraguai certo ok e bom e a gastronomia desses desses três internacionais também passa por você então perfeito fica sobre a nossa responsabilidade você tem uma ideia Bessa tem alguns números aqui a gente chega a servir cerca de de 280 mil refeições por mês dentro desses 24 empreendimentos que a gente opera 280 mil refeições isso quando a gente fala dos em do café da manhã refeições incluindo tudo né então a gente fala de café da manhã almoço jantar room service serviço de um bar né que o bar que tem disponível dentro dos apartamentos coffee break coquetel tudo que envolve serviço de comida é uma refeição é uma refeição a gente considera como uma refeição tudo que é servido digamos numa bandeja certo quando a gente faz o serviço de quarto ali né a gente considera como uma refeição servida né o hóspede pediu um sanduíche ele pediu um café da manhã no quarto isso é considerado como uma refeição dentro aí da nossa análise é dentro dessas operações a gente tem cerca de 800 funcionários só dedicados alimentos e outras bebidas então entre chefes de cozinha cozinheiros garçons atendentes olha aí para você que tá nos ouvindo aqui pela jovem paninhos no 107.1 ou nos assistindo pelo YouTube eu sei que também a nossa audiência é se dá em boa parte pelo YouTube pelo nosso canal aqui da jovem paninhos pense bem né 800 800 funcionários só dedicados à gastronomia né só gastronomia isso sem diretos né isso sem a gente contar os indiretos você tem uma empresa né é de porte médio você pode imaginar bem o que é isso você que tá nos ouvindo ou nos assistindo então e e toda a complexidade de operar um alimentos e bebidas não é uma grande indústria né então é o departamento de compras é o departamento de armazenagem quase que a alma de um hotel né não é isso porque empreendimentos a parte de alimentos e de bebidas ele chega a representar ele chega a representar mais de 50% do faturamento total do empreendimento então realmente é um é um departamento de grande importância né sim e que também além de de ser um da uma importância financeira ele tá muito ligado a questão da satisfação do hóspede né claro todo hóspede hospedado em nossos hotéis ele passa pelo café da manhã é muita das vezes ele não vai na academia ele não vai à piscina ele não vai as áreas de lazer mas um restaurante mas o café da manhã 100% dos hóspedes acabam frequentando sem dúvida bom e quando a gente fala quando a gente fala de burbom hotel burbom ou hotéis burbom aqui em curitiba né principalmente e eu tenho certeza que muita gente do paraná todo e de outros estados mas principalmente do paraná gente que vem com frequência curitiba passear que já se hospedou mesmo quem não se hospedou mas com certeza já foi na feijoada do hotel burbom de sábado né que é assim como eu falei a pouco um dos programas favoritos do curitibano né é nossa feijoada super premiada aqui em curitiba né ganhou diversos prêmios temos a feijoada implantada em outros empreendimentos da rede também então ela não é não acontece só no nosso hotel aqui de curitiba mas é um produto bem conceituado e com uma boa aceitação é então é realmente produtos de qualidade toda parte de os pertences da feijoada servidas em caldeirões individuais um farto buffet de saladas é o cantinho da baiana que faz muito sucesso né essa gente vai falar dele é o pastel a gente tem o agulho de feijão e o cantinho da baiana inclusive tem lá duas baianas é com trajes feijões típicos né também né caracterizadas isso é e é uma feijoada olha eu já vi lá nessa feijoada já vi por exemplo o próprio francis foto com a bola lá né várias outras celebridades que já se hospedaram no burbom deram o ar da graça lá na feijoada né sim recente lá passou a uns vinte e tantos anos ele passou uma temporada aqui em curitiba né foi quando ele ele se tornou amigo do hoje presidente da rede né o seu besouso filho já era na época e ficaram amigos e depois sócios né lá no burbom de Buenos Aires no por bom jardim escondido vai copola né enfim e ele ele foi na feijoada lá ele ia de vez em quando ia temos grandes celebridades aí né além 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 da comunidade aqui de Curitiba a gente tem sempre é acabamos hospedando né personalidades a pouco tempo a Fafá de Belém tava lá com a gente o seu Jorge então realmente a feijoada tem uma boa aceitação e e quem vai nessa feijoada né topa com essas com essas personalidades ou celebridades né aproveitando estão todos convidados a conhecer a feijoada ela é servido todos aos sábados a partir de a partir do meio-dia até as 15 horas até as 15 legal bom mas vamos voltar aqui Adriano então o tô conversando hoje aqui no grande conversa da Jovem Pan News com Adriano Consolino que é o e é o rede de gastronomia né essa palavra rede já ela já já é auto-explicativa né você é o cara que tá ali é o grande responsável né por essa área que como a gente já falou também aqui é uma área muito importante em qualquer hotel né em qualquer setor hotéis mas no burbom ela tem uma ela tem um peso muito grande e aí Adriano e esse foi um dos motivos de eu ter chamado aqui para a gente bater esse papo vocês estão reinaugurando até já reinauguraram tem soft open né o o burbom bistrô né que na verdade é uma reinauguração porque lá antigamente durante muitos anos funcionou o le burbom e agora vocês deram uma repaginada total e e abriram o burbom bistrô inclusive eu tive lá já jantei lá já tive esse privilégio tá muito bom ambiente tá muito bacana queria que você falasse dele Claro vamos lá como você disse né dentro do nosso hotel de Curitiba nós havíamos um restaurante francês no passado e a gente fez um rebrand um reposicionamento de produto então ele se torna o burbom bistrô e o burbom bistrô Bessa é como você teve a chance de presenciar lá nesse período de soft open né que a gente tá fazendo é uma culinária francesa com técnicas francesas mais casual né então a gente tem pratos casuais ali é a gente respeitando muito a técnica sempre a questão de bons ingredientes né e aquela comida francesa de bistrô não é simples mas muito bem executada que lembra em memórias afetivas é esse o nosso grande objetivo com essa marca e o chefe é o é o eu já vou puxar o nome dele aqui o Eduardo Richard né perfeito Masterchef né isso finalista do programa Masterchef Curitibano um jovem talento aí da gastronomia né um jovem talento é gostava muito de gastronomia autodidata foi estudar conhecer e é o nosso chefe responsável pelo burbom bistrô então e o burbom bistrô já está funcionando então tá em soft open né ele fica ali no primeiro andar né do burbom isso ele fica no primeiro andar do hotel burbom ele aberto a hóspedes e também passantes né então um dos nossos objetivos com o burbom gastronomia é fortalecer as identidades gastronômicas e fazendo com que a comunidade local frequentem os restaurantes né é isso é muito importante né quando você fala se ele aberto a aos hóspedes e aos passantes porque tem muita gente passantes Claro né é aquela pessoa que não tá hospedada no hotel mora na cidade ou mesmo que não seja seja só um turista pode até tá em outro hotel né mas de repente né fala poxa eu quero comer uma comida com toques franceses né um bom lugar um lugar acolhedor bacana um pouco mais romântico digamos assim né pode lá também né é isso mesmo ele tá aberto para receber os curitibanos também os curitibanos além do cardápio né Bessa acho que vale destacar nossa carta de vinhos né a gente tem a maior adega da cidade instalada em hotel isso é uma informação bem relevante maior é a maior adega de hotel de curitiba quantas garrafas a gente consegue comportar em torno de 400 garrafas temos cerca de 120 rótulos atualmente que compõem a nossa carta de vinhos com a chegada do Bourbon Bistrô uma seleção de nove vinhos feitos por um um enólogo francês com vinhos da Borgonha a gente tem uma seleção de novos vinhos da região da Borgonha é bem apreciados e bem selecionados vinhos bem exclusivos portanto para quem entende gosta e para e mais ainda para quem entende de vinhos né é que é tomar um vinho realmente é de personalidade vamos dizer assim vocês tem lá na mesma temos lá que nos ajudou a fazer essa seleção é um enólogo francês chama Jean-Clau Carra especialista em vinhos da Borgonha a escritor de livros muito respeitado na França e e é um dos nossos parceiros nesse projeto e o Bourbon Bistrô já está funcionando então né ele funciona todos os dias da semana o Bourbon Bistrô funciona todos os dias da semana só no período do jantar aí que a partir das 19 horas só para o jantar só para o jantar às 19 horas e todos os dias e é bem tem aquele clima de bistrô mesmo né com aquelas né com uma decoração né bem assim sóbria na mais intimista né toda a atmosfera né o restaurante bem convidativo então é um restaurante com trilha sonora a gente tem cerca de 42 lugares tem um restaurante com certo ar de exclusividade não é um grande restaurante e tem um bar né bacana né temos um bar onde a gente tem clássicos da coquetelaria internacional mas também alguns drinks autorais preparados pelo nosso bar me então utilizando ingredientes locais e toques aí da da do do ingrediente francês legal é muito bacana então portanto se você está nos vendo aqui pelo YouTube ou nos ouvindo aí e tá pensando poxa hoje a noite eu quero jantar fora mas não tenho né não ainda não decidir aí uma boa dica excelente dica dica aqui do grandes por dessa o Bourbon Bistrô fica ali na no hotel Bourbon que aliás mudou de nome é agora é Bourbon Curitiba Hotéis e suítes é isso isso mesmo lá candido Lopes número 102 em frente à biblioteca e aliás é um hotel é um dos mais tradicionais aqui do Curitiba é um hotel que tá ali já sei lá acho que desde que na desde que foi inaugurada a rede não né a rede faz 60 anos em novembro mas faz 60 anos ele foi o nosso terceiro hotel da rede a rede começou em Londrina né começou em Londrina depois fomos para a São Paulo e aí aportamos aqui na capital Paranaense isso e olha só você falou aí né do do na gente tá falando aqui do Bourbon Bistrô e que a carta de vinhas foi elaborada por um enólogo francês e parece que vem aí um outro Bourbon internacional né Bourbon na França esse é um spoiler né Bessa esse é um spoiler mas eu tô eu tô sabendo é a gente tem alguns parceiros meus aí alguns executivos do grupo acabaram de voltar recentemente da França também da região da Borgonha enfim tem novidades em breve em breve né é não vou explorar elas muito aqui com você porque a sua área é gastronomia também não vou te pôr aqui em uma situação complicada mas enfim vamos lá a Bourbon gastronomia é da qual você é a é o Red né você ela foi desenvolvida junto com o Antônio Vezoso Antônio Antimo Vezoso que é filho do Alceu Vezoso filho neto do fundador da rede né o doutor Alceu saudoso doutor Alceu Antimo Vezoso que faleceu recentemente e e o Antônio hoje que tá morando em Barcelona né tá terminando lá a sua graduação em administração e tudo mais mas ele que bolou porque além do Bourbon gastronomia e do do espaço Tom né que é onde você serve a feijoada né que é sobre a qual falamos há pouco e tem também o que vou de Apanice né que é um restaurante um dos melhores de comida asiática de Curitiba né é isso mesmo que funciona o que Curitiba fica ali no no junto ao lobby né fica junto ao lobby fica localizado no piso térreo do nosso hotel é o que vou de Apanice ele surgiu um pouquinho antes até do Bourbon gastronomia com a ideia da gente renovar o conceito de experiência de restaurante oriental que a nossa culinária é uma culinária oriental voltada para preparações frias mas com muita contemporaneidade mas sempre respeitando as técnicas tradicionais da cozinha os pratos são muito elaborados né eu tive oportunidade de jantar lá várias vezes e os pratos são muito né bem aquele prato que você olha assim você fala Nossa isso aqui é uma pequena obra de arte valorizamos muito apresentação nesse caso né também usamos algumas iguarias né então a gente sempre tem iguarias de época para utilizar ovas creme de carque peixes de da estação que valoriza muito 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 a questão desse cardápio importante falar né Besso que boa ele tem três pilares aí bem importante a gastronomia oriental contemporânea a parte de coquetelaria também super autoral e você já deve ter tido oportunidade ali de experimentar drinks realmente muito autênticos né sim sim e a gente a gente tem um bora e não alcoólicos e não alcoólicos e não eventualmente né não 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 bebe álcool isso e em um terceiro pilar bastante importante é o entretenimento então a gente tem uma agenda de entretenimentos isso a gente tem quinzenalmente algumas ações que acontecem as quintas que você chama de que boa que vou lá onde que bonite aliás na noite que bonite então a gente tem sempre apresentações de DJ músicas ao vivo enfim é é um restaurante bem exclusivo né Bessa a gente tem cerca de 25 lugares ali no que bom então e olha eu já falei isso para o Alceu e vou falar aqui para você e compartilhar aqui com os nossos ouvintes e também com quem nos assiste pelo YouTube o que boa para mim é o ambiente interno dele né a decoração e tudo mais ele lembra muito aqueles restaurantes de Nova York assim sabe parece que você tá né ele tem uma né toda uma atmosfera assim né de de internacional né mesmo é isso aí eu falo que eu sou rede de gastronomia mas a gente não pode só pensar na gastronomia só na comida né a gente vai pensar em toda essa atmosfera que é criada tem uma uma trilha sonora o ambiente a cadeira a mesa a louça que é servido o atendimento então vai muito além só tudo isso quando a gente pensa faz parte da gastronomia né a gente precisa ter tudo isso realmente muito alinhado para a gente conseguir proporcionar essa experiência marcante que a gente quer proporcionar importante Beto saiu pessoal você comentou né mas de repente seguir nas redes sociais né então a gente tem a gente tem um Instagram tanto do bistrô quanto do que bo que acho que vale a pena o pessoal conhecer seguir e ali a gente tem conteúdos atualizados quase que diariamente então consegue acompanhar essa agenda de eventos esses calendários de evento legal é isso que você tá falando é muito importante porque assim né Curitiba tem muitos hotéis grandes hotéis bons hotéis é né uma cidade hoje uma capital assim que que oferece né uma uma hospitalidade muito é muito boa mas eu acho que a rede Bourbon ela tem esse 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 diferencial que é assim esse esmero na gastronomia não né e que eu tô vendo que agora tá sendo ampliado né com essas opções todas aí é um foco ainda maior né Bessa a gente fala mas vocês vão fazer um gastronomia assistir um hotel lá nós sempre fizemos gastronomia né e por essa nossa gastronomia do Bourbon ser tão reconhecida e tão elogiada pelos nossos clientes a gente entende que isso pode se tornar um negócio né é com foco com atuação com velocidade então é isso que veio agregar o Bourbon gastronomia e a gente tá falando de algumas marcas né Bessa então a princípio a gente cria o Bourbon gastronomia com quatro marcas de atuação né que é o Bourbon bistrô para essa culinária francesa de bistrô preservando as técnicas o que bom já por isso cozinha oriental e o tom como você disse né o tom espaço gastronômico nosso restaurante de buffet de coffee shopping onde a gente tem a feijoada mas a gente tem diversos outros pratos né outros serviços o próprio café da manhã que é servido todos os dias ele também tá aberto ao ao não hóspede né então ao invés de eu ir numa padaria ou ir numa cafeteria porque meu ir num hotel né com aquela mesa farta ali né e quando a gente fala em hotel muitas vezes a gente fala né a melhor parte do hotel é o café da manhã né e esse é o nosso grande objetivo a gente quer que os nossos hóspedes saiam encantados e com uma boa variedade de oferta de produtos a serem servidos ali legal olha só a gente vai fazer um rápido intervalo aqui já volta com essa conversa saborosa aqui com o Adriano Consolino que é o Red de Gastronomia da rede Bourbon de Hotéis e Resorts é fiquem com a gente e a gente volta em instantes você está assistindo Grandes por Bessa e aí Se inscreva no canal 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 A gente falou há pouco do Bourbon Bistrô que é pra mim uma grande Novidade lá aqui né da gastronomia Em Curitiba, alta gastronomia Vamos dizer assim O restaurante está em soft open e ele inaugura Oficialmente agora nos próximos dias né Agora no próximo dia 11 de agosto Ah já dia 11 agora Tá, aí E aí tá assim aberto 100% Aberto 100% Testado e aprovado Testado e aprovado Bacana Veja só, agora uma das outras novidades E essa gente ainda não falou aqui E essa gente ainda não falou aqui é o... É um... É o Bourbon... É... Pera aí, deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui É o Vesoso Cucina Perfeito Vesoso Cucina Vesoso Cucina Cucina é Que é um restaurante italiano Mas esse não vai ser aqui em Curitiba não né Um restaurante italiano Ele desembarca em Foz do Iguaçu No nosso resort de Foz do Iguaçu É... Um restaurante de muita responsabilidade né Leva como você disse O sobrenome do nosso fundador Então a responsabilidade acaba sendo dobrada Com o objetivo da gente trazer O resgate da culinária italiana né Então aquela culinária italiana de afeto De família O restaurante vai funcionar Todas as noites Apenas para os almoços de domingo Onde a gente quer resgatar É... Essa coisa do... Da Itália Da boa comida Da mesa cheia Da família reunida Para os almoços de domingo Então ele começa pelo Bourbon Cataratas em Foz do Iguaçu E depois a ideia é expandi-lo para a rede toda Vamos expandir na sequência Para o Bourbon Atibaia Lá no interior de São Paulo E para o ano que vem aí Um cronograma de implantações De acordo com as aceitações E... E as disponibilidades aí Dos nossos outros empreendimentos Bacana Bom, esse Bourbon Cotina né Aliás o Vezoso Cotina Ele vai funcionar dentro daquela tratoria Que tem lá no Bourbon Cataratas Isso, na verdade a gente passa por um processo De rebrand né Então a gente criou Essa nova marca Que se chama Vezoso Cotina E vai ser nossa marca De gastronomia italiana Dentro do Bourbon Gastronomia E o ambiente também vai ser repaginado Vai passar por uma... Algumas adequações Algumas adequações É, para muitos curitibanos Moradores de Curitiba e mesmo Volto a dizer aqui né De outras cidades Aqui do interior do Paraná Especialmente É... Eu acho que Muita gente Claro né Tem gente que ainda não conhece Mas muita gente já conhece O Bourbon Cataratas Que é um hotel também já tradicional Já tem quase 50 anos né É... Ali na rodovia das Cataratas É... Caminho do... Pro aeroporto de Foz do Iguaçu É... Próximo também do Parque Nacional do Iguaçu É um hotel... Um dos grandes hotéis Né Se não o maior hotel de Foz do Iguaçu Um grande resort Agora também com águas termais né Já faz um certo tempo Que está com essas... Isso Todas as nossas piscinas Contam com águas termais Isso Viramos um hotel terma né E agora para esse tempo de... O nome dele é Bourbon Termas Eco Resort Bourbon Termas Eco Resort Então firmando aí o nosso compromisso Também com o meio ambiente né Bessa Então a gente tem diversas ações ali É... Ligadas a questões ecológicas E de preservação do ambiente É... Tratamento de água É... Tratamento de lixo Temos uma horta orgânica né É... Exatamente Então parte dos... Parte dos alimentos consumidos Nos nossos restaurantes Incluindo o italiano que você mencionou É... São produzidos lá no próprio resort Né... De uma forma muito consciente Livre de... De... De agrotóxicos Isso Tem um mini parque das aves né Temos Temos o refúgio das... Dos animais silvestres né É... Tem um... É... Não só aves né Tem outros animais Temos alguns animais Isso Então na verdade Isso é uma parceria É... Com o pessoal do microambiente É... De Foz do Iguaçu Onde quando tem captura né De algum tipo de ave Um adinamarco selvagem Ele precisa ser destinado Para um ambiente Então a gente faz... Eles ficam literalmente hospedados Lá no Bourbon Acolhemos eles lá dentro do... E tem também né Trilhas lá Ecológicas né Uma mata né Uma mata preservada Uma mata nativa né Isso Agora voltando a falar da gastronomia Aqui a gastronomia de Foz Já é uma gastronomia reconhecida né Do Bourbon É... Eu falo Bourbon Cataratas porque é o nome pelo qual ele é conhecido Porque tá lá na terra das cataratas né É... Mas é um hotel que tem uma gastronomia Ele tem dois restaurantes né Inclusive tem o... Hoje a Trattoria Que é a comida italiana E tem o... Naipi O Naipi Temos três restaurantes lá na verdade né Temos o... O... O Naipi Que é nosso restaurante Onde a gente serve almoço e jantar Inclusive a feijoada também Isso Nós temos lá Temos o restaurante Taroba Que é nosso restaurante Onde a gente serve o nosso café da manhã Ah que é ali em frente o... Naipi É o Naipi Isso É outro salão ali Certo E temos... Agora o Vezoso Cucina Que inaugura no final do mês de agosto Então tá... Agora no final do mês Agora no final do mês Então olha Já fique ligado Você que tá nos vendo aqui Ou nos ouvindo Se você tiver a previsão de ir pra Foz do Iguaçu E... E... Tá de uma boa comida Uma suculenta comida italiana É só ficar hospedado no Bourbon Cataratas Aliás pra ir lá também não precisa ser hóspede né Porque ele tá aberto também aos passantes né Como diz você né Isso mesmo Ele tá aberto a toda comunidade A toda comunidade Não só de Foz do Iguaçu Mas quem estiver em trânsito lá né Que é uma cidade que também recebe muitos turistas Sim Legal E o... Qual foi o papel do Antônio Vezoso Nessa reestruturação gastronômica aí do hotel Porque o Antônio Como eu já disse aqui É o filho do... Filho mais velho né Do Alceu Vezoso filho E... E... Neto do fundador Doutor Alceu Vezoso Né E ele é um menino que já tá... Começando a colocar os pés na rede né É isso mesmo Bessa Eu tô... Tô há um pouco mais de 5 anos na companhia E é muito prazeroso a gente tiver essa terceira geração Adetrando aos negócios né Então como você disse a gente teve o nosso fundador Que fez uma passagem recente Atualmente o nosso presidente Doutor Alceu Filho E aí a terceira geração da família chegando com A representatividade do Antônio Antônio gosta muito de restaurantes Tá ligado nas tendências Então ele teve parte fundamental aí Pra criação do Bourbon Gastronomia E da implementação dessas marcas gastronômicas Que estamos fazendo É... O Antônio é muito atuante né Bessa Mesmo estando lá em Barcelona Como você comentou A gente se fala diariamente Constantemente Muito envolvido Participativo É... Participa em definição de cardápio De conceito É... De estrutura organizacional e funcional De cada empreendimento É um... A participação dele é bastante ativa E junto com a gente O próprio que Bourbon já foi Parece que uma ideia dele né Essa pegada assim mais moderna Mais... É... Mais contemporânea né Isso mesmo Todo esse processo de rebrande né Mesmo... É... Toda essa atmosfera carreira cardápio atualização a questão de trazer essa coquetelaria mais moderna é teve um desenvolvimento bastante grande do Antônio nessa conceituação disso tudo eu me lembro que eu cobri a inauguração do que vou em 2004 foi e veja bem 2004 né E aí o que boa era ali naquela passagem que vai para o antiga boate do hotel né você subia um lance de escada ali ele era ali ele era um espaço não acho que não podia nem chamar de restaurante né depois com a saída da charotaria que tinha ali no lobby né que quem é charoteiro como eu lembra bem dessa charotaria que é um espaço também muito bem frequentado de Curitiba né porque não era só uma charotaria era um lobby bar que as pessoas iam lá né para fazer um esquenta para feijoada tomar uma caipirinha como tomar um caldinho de feijão comer um pastelzinho ou um torresmo ali depois subia lá para feijoada né a gente fazia muito isso era um dos meus programas favoritos aqui aos sábados aí com a saída da charotaria lá do hotel aí aquele espaço foi transformado um tempo depois né no aí o que o bolso e transferiu para lá de de mala e cuia né de mala e cuia com conceito novo né então todo um retrofit de marca de produto né lá como você comentou em 2004 a gastronomia oriental tava começando a pegar no Brasil né as pessoas tinham mais conhecimento tava começando a efervesse né se eu talvez até possa estar enganado mas eu acho que o Bourbon foi o primeiro hotel a ter um restaurante japonês próprio né o primeiro hotel da cidade a ter um na cidade de na cidade de Curitiba assim é né porque é claro outros hotéis tem restaurante já tinham na época mas acho que japonês né com essa pegada e na época quem criou lá quem implantou foi a cintia shima né que muita gente é muitos curitibanos fãs de comida japonesa conhecem se lembram né da sushi woman né a cintia shima que de quem o o nós éramos fãs né nós que eu digo eu ao seu e tantas outras pessoas que ela tinha um restaurante depois o restaurante dela acabou fechando e o ao seu filho a convidou para implantar o o que bom né é isso mesmo Bessa ela foi responsável pela nossa gastronomia oriental do que bom é por e por bastante tempo né preservando as técnicas inclusive o sushiman o Beto é cria dela sim que tá lá até hoje o Beto tá com a gente há bastante tempo aí há mais de 14 anos junto com a gente isso exatamente e agora já tem um outro sushiman também agora temos o Rodrigo também Rodrigo que traz ele tá com os pratos novos também né vamos ter vamos ter um lançamento de cardápio novo para outubro do do que bom aí é outubro a gente tem pratos novos e o que o Rodrigo veio para trazer novas tendências de de da da culinária já pode adiantar aqui alguma coisa tá a gente vai marcar um novo papo para falar sobre esse assunto aí é porque assim né o o que boa ele tá tá se destacando né como um restaurante de japonês sim mas com assim como uma uma pegada mais elaborada né nosso grande produto no que bom né Bessa é o o makase o que que significou o makase a escolha do chefe então a gente como cliente a gente deixa essa autonomia para o chefe escolher o que que a gente vai jantar né e muito respeitando os ingredientes locais a questão da sazonalidade é os produtos mais frescos então no que bom nós temos um cardápio sim não é fixo mas temos novidades constantes através do do cardápio o makase e o o que hoje o público que vai lá é mais é composto mais pelo por hóspedes ou por pessoas hoje a gente tem cerca de oitenta por cento do do consumidor do que bom ele é o público local e isso vinte por cento de hóspedes então é um restaurante realmente pensado para atender a localidade onde ele está instalado e quem tá hospedado lá pode pedir nos nos apartamentos pode ser um grande diferencial para hospedagem né aí a gente pode dizer que a gente é o único aqui em Curitiba é o único único hotel de Curitiba que temos no nosso cardápio de home service né de serviço de quarto ao hóspede comida oriental isso aí em qualquer horário ou tem um horário tem um horário definido é porque tem na parte do jantar obviamente isso no horário do jantar a gente tem esse cardápio disponível porque a comida japonesa não é uma comida assim que qualquer um faça né tem que ser um sushimen né uma pessoa preparada preparada e o que boto vale ressaltar a gente também tem lá em Foz do Iguaçu o nosso hotel de Foz do Iguaçu e temos o nosso resort em Atibaia também a os dois ganharam uma os seus podemos dizer uma falir uma filial do que uma filial do quebrado exatamente bom e agora temos uma a a gente falou do Vezoso cutina mas não falamos do da estrela que vocês estão trazendo para comandar esse restaurante né isso é toda parte de criação é de execução de agora voltando do Japão para Itália vamos para Itália chegamos na Itália nós estamos trazendo o chefe Salfator Eloy o bom apreciador da gastronomia italiana possivelmente já experimentou ou se não experimentou já ouviu falar o Salfator Eloy teve uma carreira em uma carreira construída aqui no Brasil ele ficou cerca de 12 anos à frente da da cozinha do Fasano em São Paulo um chefe tem muito conhecimento só isso já já é uma grande credencial dele né já é um 12 anos à frente da cozinha do Fasano do Fasano precisa dizer mais nada e agora vem reforçar nosso time gastronômico Olha só ele vai ser então ele é que vai assinar criar e ele é é o nosso chefe executivo da marca Vezoso Cucina então ele é todo ele é responsável por toda a operação a criação de cardápio de conteúdo de ingredientes que é utilizado dentro do Vezoso Cucina então se você é um fã um admirador da comida do Fasano né que foi uma que é ainda eu acho não é uma experiência né e também em gastronomia hotelaria e gastronomia no Brasil né principalmente em São Paulo que é onde ele tá localizado né se você é fã dessa gastronomia agora saiba que pode contar com ela aqui no Paraná no hotel Bourbon de Foz do Iguaçu e em breve também no Atibaia no Bourbon Atibaia que é o outro resort da rede né Olha só e o Salvatore eu tive a oportunidade de entrevistar uma vez aqui em Curitiba eu não lembro exatamente em que ocasião foi isso nem o ano nem nada mas enfim eu lembro que ele esteve aqui ele é um chefe bastante renomado né um chefe assim com uma carreira e é italiano mesmo né chefe italiano respeitando muito as técnicas o ingrediente a preparação tá sendo um fator de muito orgulho aí tem ele no nosso time tá muito alinhado também né dessa nossa filosofia Bourbon né que é do bem acolher do bem servir mas exatamente até porque a até recentemente né o slogan da rede era o jeitinho brasileiro de hospedar né que o Bourbon por ser uma rede brasileira autenticamente brasileira e paranaense tinha essa né é uma rede que sabia né o que que o brasileiro gosta ou por trás desses logo acho que era isso né sabe a gente entende o que o brasileiro gosta né de como como ele gosta de ser tratado e tudo mais tá isso mesmo e agora com 60 anos acho que a gente aprendeu né é o que o que o brasileiro gosta e a gente renova esse nosso slogan né é passando ela para a única elegante e acolhedora agora o novo slogan então é esse única elegante e acolhedora e está falando da da rede Bourbon da rede Bourbon mas que tá inserido dentro da gastronomia também olha que eu tô vendo aqui né o salvatore ele ele nasceu em tempio tempio pausânia é na sardenha ele é um é um sardenho e chefe de cozinha italiano né radicado no Brasil é se destaca como um dos mais renomados chefes mundiais atuando na cena gastronômica de São Paulo isso aqui tá aqui no Wikipédia mas agora não vai 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 ser o chefe executivo então da do Vezoso Cucina Vezoso Cucina ele é formado em hotelaria pela escola profissional da Sardenha é começou a sua carreira em Milão trabalhou em vários hotéis e restaurantes da Europa como o Palace de Milão o Vila d'Este em Como Hotel Lemurris de Paris na Espanha enfim aí como você falou esteve à frente do grupo faz ano aqui diz treze anos né entre noventa e nove dois mil e doze como chefe executivo das operações de São Paulo Rio Brasília e Punta de Leste depois foi passou por outros lugares e tudo mais acho que se a Lloyd destaca-se eu tô 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 lendo aqui do Wikipédia dele Lloyd destaca-se na criação de pratos autorais e inovadores sendo eleito chefe do ano pela revista Veja em 2001 2004 pela Gula Gula em 2002 e pelo Guia Quatro Rodas e é porém sua maior premiação foi pela The World's 50 Best 50 Best Restaurant Award como melhor restaurante italiano da América Latina ou seja a Bourbon não deixou por menos né foi lá buscar um cara assim top o currículo invejável né de linha né e o nosso grande objetivo é poder oferecer essa culinária essa gastronomia né para os paranaenses aqui em Foz do Iguaçu e para os frequentadores do Bourbon Atibaia é eu tenho certeza que já tem gente com água na boca aí né de saber que que vem aí o Vesouso Cutina em Foz já deve ter gente dizendo assim olha vamos lá comprar uma passagem para Foz do Iguaçu ainda mais ainda agora na hora do almoço né eu quero exatamente já estamos aí próximo do meio-dia né é porque Foz claro a gente sabe que é um programa né pessoa vai para lá vai para fazer compra vai quem gosta de cassino vai lá no cassino em Porto Iguaçu enfim né é o mesmo Foz para nas cataratas né e fica ali e e é isso que você falou né a a hospitalidade né Bourbon Hospitalidade tem tem essa o objetivo é esse né é fazer com que o hóspede que esteja lá esteja é curta usufrua né de toda aquela estrutura que o Bourbon Cataratas oferece né isso mesmo é e reunir a família né no a característica do nosso nosso público que vá para o resort e em Foz do Iguaçu é muito família né então é resgatar esses momentos né cria essas memórias é muito gratificante como você disse é nos primeiros grandes hotéis de é da cidade a gente tem público hóspedes habituês que vão todos os anos que voltam lá então os avós e um com os pais e os filhos hoje eles voltam sendo avós né indo também para uma terceira geração a frequentar o meu caso no meu caso por exemplo mas assim é eu já estive lá inúmeras vezes e sei que já e já 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 vi já ouvir depoimentos de hóspedes de outros estados outros lugares dizendo assim nossa eu frequento esse hotel a x anos né já vim aqui tantas vezes eu li recentemente a biografia do doutor Alceu Vesoso Antimo Vesoso né que é o fundador da rede que faleceu agora no mês de maio e eu li recentemente a a a biografia dele aliás recomendo para quem gosta de biografias especialmente chama-se o o hoteleiro brasileiro né e foi escrita pelo Domingos Pellegrini que é um escritor paranaense aqui de Londrina prêmio Jabuti acho que mais de uma vez é um grande escritor um escritor né com de mão cheia com vários livros publicados romances e tudo mais por ser de Londrina ele foi convidado a escrever a biografia do doutor Alceu Vesoso né é o fundador da rede e ele conta né uma das passagens do livro é sobre a construção do Bourbon de Foz do Iguaçu que sei lá 50 anos atrás ele chegou em Foz imagine 50 anos Foz do Iguaçu 50 anos atrás né ali onde hoje está localizado o hotel né é ele olhou aquele lugar escolheu não é aqui parece que na época própria família chegou dizer para ele não vai você tá você tá doido fazer um hotel aqui nesse lugar não só que ele com a sua visão muito à frente né fez o hotel e é o sucesso que até hoje visionário né o empreendedor e visionário deixou um legado bastante importante não só para nós funcionários para a família mas também para as comunidades né você tocou nesse assunto acho que vale a pena a gente falar né somos a única rede hoteleira nacional a ter um Instituto né que é o Instituto Bourbon de Responsabilidade Social localizado lá em Cambará cidade do fundador além do próprio Instituto temos um hotel lá foi um desejo uma vontade do fundador de deixar um legado para a cidade onde ele nasceu é um hotel belíssimo que podia ter instalado em qualquer uma das grandes capitais do do país é verdade bom Adriano a gente já tá aqui nos minutos finais né já estamos terminando o nosso almoço o nosso jantar né já que a gente tá falando aqui de boa gastronomia quero te agradecer por ter estado aqui você mora em São Paulo né você você trabalha na rede mas você mora em São Paulo isso eu moro em São Paulo fico sediado em São Paulo exatamente vem aqui de vez em quando e passa bem também aproveita para passar bem né sim sem dúvida legal olha só então é falamos aqui eu acho que não ficou nada de fora né das novidades gastronômicas aí do Bourbon né não bem contemplado são todos convidados aí a nos seguir nas redes sociais então a rede social do Bourbon Bistro é arroba Bourbon com Bistro T com T tem muda né Bistro tem muda no final como no francês e aí vocês vão conseguir visualizar nosso cardápio conhecer mais o nosso chefe a proposta gastronômica através das fotos os vídeos e do material que é que é postado lá constantemente temos também a rede social é do do que bom que é que bom japonês também vocês podem acompanhar nosso calendário de atrações como eu comentei e vai ser um prazer receber vocês nosso site nosso time tá sempre à disposição para recebê-los nos nossos hotéis maravilha Adriano mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui no nosso grande por Bessa aqui na Jovem Pan News muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube e também pelo cento e sete ponto um obrigado até uma próxima um ótimo final de semana para todos vocês grandes por Bessa para pessoas com muita personalidade na Jovem Pan News de volta sábado às 11 horas da manhã